Pessoal, eu tenho recebido muitas mensagens aí no site de pessoas que falam que essa filosofia vem mudando a vida delas e eu fico muito feliz com isso. O que acontece? Há toda uma pseudociência em cima de investimento e que é uma coisa totalmente absurda, porque primeiro a maioria dos amadores não vão entender nada daquilo. Então fica pessoal estudando até não poder mais e aqueles livros e aqueles pesquisas e é todo um bullshit técnico, entendeu? É o que eu chamo de bullshit técnico, porque tem palavras bacanas, tem gráficos, tem estatísticas, mas no fundo não deixa de ser bullshit. Então, eu vou, eu tenho progressivamente conseguido simplificar as coisas, que é o meu objetivo. E às vezes até eu entro em contradição com coisas que eu falava no passado, mas isso é uma característica minha, então eu não tenho grandes problemas com isso, porque eu não, eu não, não, um dos valores que eu não me preocupo é a coerência. A obsessão por coerência leva a pessoa a não evoluir. Então, eu falei uma coisa, eu acho errado, eu, eu, eu mudo. Eu, 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 paciência, a gente vai evoluindo. Se eu falasse a mesma coisa que 10, 15 anos atrás, o mercado mudou, o mundo mudou, um monte de coisa mudou. Então, como é que eu vou falar a mesma coisa de, de 15 anos atrás? Na verdade, eu não falo nem a mesma coisa de 15 dias atrás, às vezes eu não falo a mesma coisa de 15 minutos atrás. Então, mas isso não me importa, eu, eu tenho que falar o que eu acho que é verdade naquele momento. E, às vezes, uma pessoa me mostra que eu estou errado, mas depois eu já acho que estou certo de novo, depois eu já acho que estou errado e, e assim a gente vai. O que eu tenho tentado é simplificar. E esse mantra que eu falo, estudar, trabalhar, poupar, cuidar da família e praticar esporte, eu acho que resume tudo. Com isso, você vai ter uma vida boa, que é o que importa em última instância, as pessoas perdem o foco. O que importa não é ter ações de empresa boa, o que importa não é ter não sei quanto por cento no tesouro direto, o que importa não é estudar a valuation, o que importa é isso aqui. Então, estudar é fundamental, que é o número um. Agora, uma das coisas que você tem que estar ciente, pelo menos nesse momento, é que as instituições convencionais de ensino estão cada vez mais decadentes. Por quê? Porque para manter o monopólio do ensino que eles têm, as escolas e as faculdades, elas estão numa situação complicada, porque quanto mais elas aceitam a evolução da transmissão de conhecimento, da comunicação, da informática, política, mais difícil vai ficando para elas manterem o monopólio. Então, são extremamente atrasadas e hoje você contar só com isso, vai ser muito difícil você se diferenciar no mercado. Por outro lado, você tem diversas formas de aprendizado hoje em dia, uma evolução enorme da comunicação, você tem diversas formas de aprendizado online, você corre atrás e você consegue aprender muita coisa. Então, estudar é fundamental, estudar não é só ir para a escola e se formar em uma faculdade, isso aí é praticamente igual a nada. Isso aí é o básico, não é que não é para fazer isso, mas isso aí é o básico. Só isso não vai te levar a nada. O número dois é o fundamental. E a gente vai buscar aqui de novo. Algumas pessoas, me deixa muito feliz, têm percebido. Por que eu repito tanto as coisas? Por que é muito difícil? A gente é martelado a vida toda por bullshit, mais bullshit, mais bullshit. A gente passa a vida toda sendo martelado que tem que realizar lucro, se não botou lucro no bolso, não serve para nada, sendo martelado, que o que importa é o preço e mais uma série de besteiras. Então, a gente tem que martelar esses conceitos e esse combate ao bullshit diversas vezes, porque é muito difícil para o nosso cérebro desmanadizar, é muito difícil se afastar da manada, inclusive porque tem um preço alto, você tem que ter a coragem de errar sozinho. Porque, quando você se afasta da manada, a manada não está sempre errada, na verdade ela está certa a maior parte do tempo. Então, às vezes, acontece de você errar sozinho, de você ser o otário. Então, você tem que ter essa coragem, seguir o seu caminho. Então, aqui é um exemplo do porquê eu falo diversas vezes. Eu, nessa trajetória, eu vi coisas absurdas, como por exemplo um dentista que ganhava em média R$ 500,00 a hora, deixando uma hora do consultório livre para fazer trade. Então, isso é de uma burrice, porque aqueles R$ 500,00 por dia, não há a menor chance de nenhum investimento superar isso. Há pouco tempo, eu estive conversando com uma médica, com um consultório lotado e me procurou para falar de investimento, não sei o quê. E vai ter um investimento aí para o consultório. Não inventa mais nada. Você tem um consultório particular lotado. Nenhum investimento vai chegar perto disso. Então, não há a menor possibilidade de um amador conseguir ficar fazendo mais dinheiro do que trabalhando. Não há. Quando eu falo assim, é óbvio que eu sei que tudo tem exceção. Mas, primeiro, a exceção não quer dizer que está certo. Porque você tem o fenômeno das chances. Se a gente for pegar aqui 10 mil, 10 mil é exagero. Vamos pegar 100 pessoas aqui da Baixa.com e vamos para Las Vegas jogar na roleta, provavelmente vai ter um que vai voltar vencedor. E daí? Quer dizer que a roleta é bom investimento ou que ele é bom de roleta? Não, ninguém pode ser bom de roleta. Ninguém pode ganhar da roleta no longo prazo. Porque tem lá o 0, 0, 0 e tal. Então, cada vez que aquela roleta roda, o cassino ganha um percentualzinho pequenininho. Para o cassino só interessa rodar a roleta. Então, no longo prazo, só o cassino que ganha. Agora, pode acontecer de um sair ganhador puramente pelo fenômeno das chances. Não tem gente que ganha na Mega Sena? Ah, então a Mega Sena virou um bom investimento e tem o cara que é fera na Mega Sena. Ele foi estudar a Mega Sena e virou fera na Mega Sena. Não! Toda semana alguém ganha na Mega Sena. É fenômeno das chances. Então, primeiro, que ganhar não quer dizer nem que estava certo. Você não deve analisar pelo resultado. É outro bullshit. O que importa é o resultado. O que importa é o resultado. Não! O resultado não tem a menor importância. O que importa é o caminho. O que importa não é o produto. O que importa é o trabalho. É o processo. É como você chega lá. O produto, o resultado, é consequência. Então, o que importa é o processo. Esse gráfico aqui mostra... Olha aqui. É quase um milagre, né? Que o trabalhador, ele está conseguindo uma taxa de juros de 11% ao ano. Não importa que não tenha 11% hoje. Isso não faz a menor diferença. Não estamos discutindo isso. É um exemplo. E é um milagre que um cara que está trabalhando menos, está estudando que nem um condenado, para aprender a investir, para ter resultados melhores, conseguiu 14%. Isso é um milagre. Porque a maioria vai ter resultado pior do que o que faz a coisa passiva e foca no seu trabalho. Mas a gente está aceitando que ele teve um resultado melhor. Expressivamente melhor. Mesmo assim, o que trabalha mais acumula mais patrimônio. Mesmo o outro tendo um resultado melhor. No final de 20 anos, a diferença é de 500 mil reais. Então, não, de 500 mil não. É de 350 mil. Então, isso a gente está botando uma poupança mensal só de mil, dois mil e tal, começando de 10 mil. Essa diferença pode ser muito maior dependendo do exemplo. Então, nada vai te dar mais dinheiro e vai te fazer mais rico do que trabalhar mais, ganhar mais e poupar mais. Nada. Não se iluda. As horas e horas que você perde estudando esses métodos maravilhosos, esses livros que dizem que você tem que estudar até não sei aonde, tem que não sei o que, e todo esse bullshit técnico, e tudo não sei o que, você ganharia muito mais dedicando ao seu trabalho, ganhando mais e poupando mais. não tem jeito. E a tua ansiedade, você trata praticando esporte. O seu vício por adrenalina, você vai para um esporte, que aí você trata esse vício de adrenalina e gasta muito menos dinheiro do que ficar aqui achando que vai ser o investidor do ano, que vai ser o Warren Buffett, que vai não sei o que. porque o Warren Buffett é o cara mais bullshitado que existe, ele é um gênio total, e você pode aprender muito com ele, mas todo mundo acha que vai operar igual o Warren Buffett, tem os daqui, os Lirio, o Parisotto, não sei o que, o Barça. Primeiro, que ninguém tem a mínima ideia como é que esses caras operam de verdade, senão eles não seriam milionários. O fato de sair na mídia esse bando de besteira, não quer dizer absolutamente nada. E segundo, que mesmo que você soubesse, você não consegue copiar. São pessoas diferentes, com muito mais dinheiro, são outras propostas. Então, mostrando aqui, isso aqui é uma parte do livro interativo, a filosofia Baxter. então, mostrando aqui, porque que é tão fundamental, você focar no seu trabalho, e se afastar desse bullshit técnico. às vezes eu vejo, é impressionante, eu vejo lá no site, pessoas extremamente inteligentes, que estudaram a fundo as coisas, e falam com total propriedade, são pessoas inteligentes que estudaram, mas aquilo não serve para absolutamente nada. É um bullshit técnico, é bacana, é difícil, porque o bullshit não técnico, ele é muito fácil de aprender. Ah, quando o sapateiro fala em ação, é porque vai cair a bolsa. Realiza lucro, porque o que importa é preço, o que importa é lucro. Quando a cotação cai, a empresa piorou. Então, o bullshit comum, é muito fácil de aprender. Todo mundo já tem ele na cabeça. Agora, o bullshit técnico, precisa ser inteligente para aprender aquilo, tem que estudar muito, e o cara fica, eu vejo lá no site, o cara fala muito bem, é inteligente, só que é tudo uma baboseira totalmente inútil. não serve para absolutamente nada, ou assim, pode até não ser inútil, mas não vai ser eficiente, porque, o que esse gráfico mostra aqui, muito bem, é que, e isso é um milagre, esse cara conseguir 14%, que a maioria não vai conseguir nada. O cara consegue 14%, vamos aceitar que o CDI está pagando 11% aqui, para esse exemplo, 11% líquido. Vamos aceitar, porque não faz a menor diferença, quanto se cada momento que eu mostrar, vai estar pagando uma coisa. Vamos aceitar que está pagando 11% líquido. Aí, o cara faz 14%, ele fica todo feliz, que ele foi lá, estudou, aprendeu, e está tendo um resultado exuberante. Não está tendo. Está tendo um resultado horroroso, porque, como ele trabalha menos, e ganha menos, ele não consegue superar o que trabalha mais. Então, isso é outro erro. Não basta você ter um resultado melhor. Esse resultado melhor tem que ser tão expressivo, que supere, se você estivesse dedicando aquelas horas ao trabalho, para ganhar mais e poupar mais. E isso é quase impossível. É praticamente impossível para um amador. Ele não tem nem a estrutura para isso. Tem sempre a exceção do sujeito extremamente bem dotado e dedicado, ou, a gente vê o genial, a gente vê o exemplo aqui do Mille, por exemplo, aqui no site. Então, tem sempre o cara que é genial. Claro que tem. E tem o cara que, o fenômeno das chances. Então, tem essas duas coisas. Agora, a chance de você, a mesma coisa que a Mega Sena. Não tem nada de mal em você jogar na Mega Sena. Se for um dinheiro que você não precisa, você quer jogar lá, está bom, tudo bem. Mas você não pode começar a achar que aquilo é um investimento. E que aquilo é vida. Vou trabalhar na Mega Sena. Existe a exceção? Claro que existe. Mas, a chance de você ser a exceção é tão pequena que é melhor você se dedicar ao seu trabalho. Poupar em valor. Então, já falamos de estudar, já falamos de trabalhar. Poupar em valor diversificado. Aqui rola um outro bullshit imenso. Temos que botar outro fundo para isso. Vamos ter a capa. Capa. A capa é bacana. Mas aí, ficou para lá. Vamos botar para cá. Não. Fica assim mesmo. Pronto. O que que acontece? Você, para ficar rico, você tem que poupar. E eu costumo sempre falar que bom, sim, eu sou igual a bunda. Ou você nasce com ou morre sem. Então, quando a gente fala em poupar, isso é outro bullshit, brago, que é aquele negócio. só tem dois tipos de pessoas. O poupador, que é aquele maluco que poupa tudo, guarda tudo, não usa dinheiro para nada, não faz nada na vida e leva todo o dinheiro para o caixão. Ou, o cara que gasta tudo e está sempre endividado. Só tem esses dois tipos de pessoas. Mas, isso interessa muito porque aí ninguém poupa, fica fazendo dívida, fica pagando carnê, fica sustentando o sistema. Só quem tem vida boa é o poupador. É exatamente o contrário. O fato de você ser um poupador não quer dizer que você não pode gastar nunca. Você vai fazer uma viagem ou você vai, seja lá o que for, ou você vai trocar de carro, seja lá o que for, você vai pegar parte da sua poupança e vai gastar. Para isso que você poupa. E você tem até a reserva de emergência, que é para os gastos usuais. Às vezes não é nem uma coisa tão grande. Às vezes é comprar um presente para a esposa. Mas você tem reserva, você não... Ah, pô, aniversário da minha esposa, você tem que ir lá se endividar, pagar e não sei quantas prestações, não sei o que lá, se enrolar todo. Não, você tem a reserva exatamente para isso. Agora, você tem o bom senso de gastar menos do que você ganha para sobrar alguma coisa todo mês. E da reserva, eventualmente, você pode usar um pouco e tal, e você vai vivendo a sua vida. E bem, porque você tem reserva. Então, poupar é fundamental, porque a pessoa sem reserva, assim, eu vejo gente que produziu, ganhou, bem, e de repente tem uma crise, porque vai ter toda hora, como por exemplo, agora, piorou o trabalho para quem trabalha com venda de imóveis no momento, e o cara passou esse período todo aí vendendo uma enormidade de imóveis, ganhando um dinheirão, aí você vai ver, não tem reserva, aí depois fica sem nada, não tem nem como comer. Então, isso é uma loucura. Você ganha, você poupa uma parte sempre. Você pode gastar eventualmente, bom senso. Ganhou mais, guarda mais. Não quer dizer que tenha que gastar a mesma coisa. Você ganha cinco, poupa um, passou a ganhar dez, não precisa continuar vivendo com quatro, pode passar a viver com seis, melhorar a sua vida e poupar quatro. Você vai poupar expressivamente mais, mas vai viver melhor também. Então, é a questão do bom senso. Mas, se você não poupa e não vai fazer uma reserva, você nunca vai ter nada. Ah, você pode ganhar na Mega Sena, você pode casar com uma mulher ou com um homem rico. São coisas que, tá bom, mas não é. Assim, aconteceu, pode ganhar uma herança, aconteceu, ótimo, e digo mais. Agora, eu vou dizer a grande verdade e vocês já viram acontecer. Se você é um perdulário e não tem o hábito de poupar, você ganha na loteria, você ganha uma herança, você não sei o que, e você destrói tudo e daqui a pouco está pobre de novo. Então, nem isso resolve, normalmente. Claro, ganhar uma Mega Sena da virada, 60 milhões, é difícil o cara conseguir ficar pobre de novo. mas, se não for uma coisa assim extraordinária, o sujeito vai lá gastar tudo ou pior do que gastar tudo, inventa que vai fazer negócio. E aí se mete em negócio que não entende e aí é que o dinheiro vai todo embora. Então, não há como você vencer sem poupar. Vamos aqui. procurar aquele quadrinho que eu sempre mostro. Que é esse aqui, vamos ver se está aqui. É... o quadrinho que eu gosto de mostrar. está aqui em algum lugar, vamos lá. Quem sabe faça aqui. Então, esse é o quadro da evolução dos juros compostos. Por que você tem que poupar sempre e não gerar patrimônio? E poupar em valor, em coisas que tenham valor. porque o acúmulo de patrimônio no início, ele é muito lento. O que acontece com a maioria, por exemplo, o pessoal que faz buy and hold, fica estéreo com cotação. Ele nunca chega aqui. O que acontece? Ele começa a investir, aí, agora a hora é de renda fixa. Aí ele sai e volta para cá. Isso é o que a maioria faz. Aí vai, agora a bolsa que está boa. Ele vende e vem para cá. Foram olhando esse quadro, perguntaram há um tempo, esses dias, como é que eu criei o Trade System do Bem. A grande sacada do Trade System do Bem é acúmulo de patrimônio com alocação em portfólio. Isso é a coisa mais antiga do mundo. Eu não criei nada disso. Mas a grande sacada do Trade System do Bem é não vender. É ajustar com compra. Porque o pessoal tem esse método para mim bullshitiano de ajustar com venda, primeiro você tem um custo imenso. Depois você nunca chega aqui. E aí paga imposto intermediário. Depois o teu método é ficar vendendo coisa boa. Quando a coisa boa vai explodir. Então você tem uma ação muito boa e você pega e vende. Porque aquela vai ficar além do percentual. Aí esses métodos bullshittiano eles falam que tem que vender. Botando aqui para vocês verem. O Trade System do Bem ele é assim. A eu quero ter 20%. Só botar B só botar fácil para ir rápido. Obviamente que não é para ter só três ativos. Mas só para ser exemplo. Aí eu quero ter 20%. Mas estou com 13%. B não. Vamos vamos é B eu quero ter 50% e estou com 40%. E C eu quero ter 30%. 53% estou com 47%. Então o que esses métodos bullshittianos falam? Vem de C para comprar B e A. O que o Trade System do Bem fala? Pega todo dinheiro novo mesmo dividendo da C aluguel trabalho do seu trabalho tudo junto a tudo e compra B e A o que o Trade System mandar qual dos dois ele mandar. Essa foi a grande sacada do Trade System do Bem. Por que que acontece? Você vendendo C você paga imposto paga intermediário paga spread e então o seu patrimônio diminui e além do mais você está pegando uma coisa que está explodindo e está vendendo. Você ia ficar por exemplo você investiu em Ambev desde dos anos 90 toda hora você tem que ficar vendendo Ambev você poderia ter uma fortuna em Ambev por exemplo você nos Estados Unidos desde os anos 80 você comprou Apple em vez de você estar milionário você ficou a vida toda vendendo Apple então isso é uma burrice sem tamanho e você não chega aqui porque para você chegar na explosão do juro composto você tem que permanecer no valor você tem que saber que tem valor às vezes você vai errar às vezes você vai achar que tem valor e não tem normal todo mundo vai errar algumas vezes você tem que acertar mais do que errar e você tem que continuar poupando todo mês porque continuando poupando todo mês você vai conseguir acumular de forma expressiva então poupar em valor e a outra frase é poupar em valor diversificado aqui tem o maior bullshit do mundo que é esse negócio que quando você diversifica demais você diminui o retorno esse é exatamente o que eu estava falando no começo do bullshit técnico aí vem com estatísticas não sei o que para o amador isso não tem a menor importância primeiro porque o amador não tem que pensar em retorno ele tem que pensar em risco se você diversifica pouco o teu risco é enorme e o amador vai errar se você tem dois ativos o teu vamos considerar que você tem a mesma coisa em cada ativo porque senão não dá para dar o exemplo teu risco é 50% deu erro num você perde 50% se você tem 3 teu risco já cai para 33% se você tem 4 25% se você tem 5 20% se você tem 10 já vira 10% se você tem 20 já vira 5% e se você tem 20 ações e é 5% mas se a ação é 40% do seu portfólio o risco por ação já caiu para 2% então isso aqui é matemática simples pode vir com bullshit que você quiser se você não diversifica você tem risco alto ponto e para o amador que quer ir trabalhar e cuidar do seu trabalho e poupar mais tem que diversificar em valor na carteira de ações tem que ter diversas ações tem que ter renda fixa imóveis FIIs reserva de valor em moeda e tal tem que diversificar tem que ter de tudo e aprendendo aos poucos aqui na Baixa.com você aprende tudo se você quiser aprender de forma simples você aprende tudo se você quer ficar estudando bullshit técnico o resto da tua vida é difícil de aprender e o bullshit técnico ele é só para gente inteligente mesmo só que aquilo não sai para nada o cara fica gastando os neurônios dele aprendendo uma coisa totalmente inútil mas tem coisa inútil que é difícil de aprender não quer dizer que porque é inútil é fácil de aprender não então se você não quiser se dedicar a bullshit técnico é muito simples então tem que poupar em valor diversificado e uma vez por ano ou duas vezes por ano você tem que verificar se ainda tem valor ação você vem aqui na área de ações da Baixa.com e olha rapidamente se ainda tem valor vai acertar sempre não vai mas quando você diversifica o custo do erro é o menor o que eu tenho sempre falado aqui das diversificações e dos pequenos movimentos que levam o custo do erro a ser menor que é o mais importante porque você vai errar então o imóvel ele ainda tem boa liquidez é fácil alugar está bem localizado a localização continua boa como é que a localização pode piorar se o imóvel não pode ir para outro lugar a redondeza pode piorar às vezes acontece então é a mesma coisa você vai analisando o FII tem aí o André que ensina que ensina aí no site bem como você analisar os FIIs e tudo mais renda fixa é simples NTNB principal pronto você já está defendido pode aprender as outras para diversificar um pouco tudo bem pode ter um pouco pode ter LCA pode ter CDB e tal você diversifica não tem problema mas é fácil não é difícil saber que renda fixa mantém valor e tesouro direto você leva até o vencimento então aqui você está defendido se daí você vai evoluir para algum milagre tudo bem mas aí é que é o grande erro é aí que o pessoal se ferra o pessoal não se ferra porque investe em OGX e aí erram não ele se ferra porque ele abre mão disso aqui para investir em OGX ele inventa uma maluquice dessa ele vende o imóvel ele para de trabalhar porque vai viver da bolsa e aí não tem jeito porque quando você precisa ganhar não tem como ganhar então você quer partir para uma coisa que pode te dar um rendimento maior você quer estudar mais a fundo você quer montar um negócio mas não abre mão disso aqui continua fazendo isso aqui isso aqui não pode parar nunca ah bom se você realmente está na sombra tem 30 imóveis ação para caramba você está bom mas você vai ter que continuar vendo se os seus investimentos tem valor isso você vai ter que continuar vendo então essa é a parte para você criar a sua tranquilidade e é só isso mesmo pode vir com bullshit técnico à vontade que não adianta adianta é isso aqui e para aprender a investir para manter a sua poupança em valor diversificado tem tudo aqui na Baixa.com de forma bastante simples você aprende todos os tipos de investimento aqui de forma bastante simples sem você ter que sacrificar o trabalho e o estudo por causa disso é rapidamente terminando aqui a palestra obviamente a base de tudo isso é a família é fundamental então você não pode abandonar isso é assim que o ser humano vive bem então isso é fundamental e você vai precisar cada vez mais então você não pode abandonar isso você tem que estar sempre vivendo com a sua família e cuidando da sua família e você vai ser mais rico se você praticar esporte pode ter certeza e praticar esporte claro se você dá uma caminhada faz um alongamento vai na academia é melhor do que nada mas o ideal principalmente para você abandonar o vício de ansiedade e todos esses vícios que levam a perder muito dinheiro é esporte mesmo vai fazer corrida de rua vai fazer triato vai fazer uma luta vai jogar tênis alguma coisa que seja esporte que tenha competição se puder participar de campeonatos isso vai te ajudar a não ter mais mais ansiedade de ficar a trabalhar melhor a estudar melhor a cuidar melhor da sua família tudo mais não a ter mais saúde praticar esporte está incluído saúde porque senão não aguenta adianta nada é muito difícil que você consiga manter isso bem sem praticar esporte então é uma peça fundamental então eu repito esse mantra e é só isso mesmo com isso aqui você vai bem e eu tenho muitas vezes o pessoal fica chateado comigo porque eu falo pra que vocês perdem tempo com isso e é isso mesmo só se vive uma vez tá bom se você tem prazer e fica esse pessoal fazendo essas planilhas de tudo que compra tudo que vende compra uma bala juquinha anota na planilha vai praticar esporte que você vai ver que essas obsessões vão melhorando e você vai viver de forma mais simples investir de forma mais simples e tudo mais então o que eu queria trazer pra vocês é isso é só isso mesmo estudar, trabalhar poupar em valor diversificado cuidar da família e praticar esporte é isso aí pessoal um abração e até o próximo vídeo